Você conhece a ForceDrop.gg? Lá você consegue abrir as melhores caixas pra ganhar as melhores skins do jogo. E se você usar o meu cupom CAKE, você ainda ganha 25% de bônus ao adicionar uma grana no site. Na descrição e no comentário fixado desse vídeo eu vou estar deixando o link pra vocês. Entrem lá e usem o meu cupom. Com isso você não só consegue ganhar umas skins maneiras, mas também ajuda demais o canal. ForceDrop.gg, o melhor lugar pra você abrir caixas e ganhar skins. Outro parceiro do canal é a Godoy Skins Store. Se você não curte comprar skins na gringa e quer um suporte brasileiro de qualidade, vai lá na loja deles no Facebook, deixa o seu like e manda uma mensagem pra tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Se liga nesse inventariozinho monstro aqui. É tudo da loja e você pode pegar todas essas skins por um preço super bacana. Eu vou estar deixando o link pra página deles na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Corram lá. Fala galera do canal Cake Play, aqui quem fala é o Cake e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma teoria, uma possibilidade do Fallen ir pra FaZe nesse ano. Tá confuso? Vem pro vídeo que eu explico melhor. Galera, bem rapidinho, antes de irmos para o vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda quarta, sexta e domingo tá rolando vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo também, seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer e me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no canal. Eu vou deixar o link delas na descrição desse vídeo. Lembrando antes de tudo que isso é uma teoria, não significa que isso vai acontecer, mas como vocês vão ver, tem uma chance maneira dessa tal teoria rolar no futuro. Me deixe nos comentários também o que você acha que vai ser o futuro da MBR ou da FaZe esse ano. Será que a Astralis vai continuar dominando eles mais uma vez? Vamos começar então olhando pro top 30 do HLTV. Eu quero falar em dois times daqui e o primeiro deles é a FaZe. Hoje em dia nós temos um time da FaZe que começou 2020 extremamente bem, ganharam a Blast Premier passando por cima da Liquid e da Nip, mas o time da FaZe não é tão bom assim. Uma das maiores características deles hoje é a inconsistência. Apesar de ser um time que tem jogadores insanos como Paul Dizera e Niko, eles ainda não são considerados um time forte no cenário internacional. Isso levando em conta os últimos seis meses, tá galera? Se você não tá lembrado, não faz muito tempo que a FaZe perdeu pra MBR e pra Hunter Thieves em LAN. Não se enganem por um campeonato só, mas tudo bem, esse não é o ponto. O ponto é, a FaZe tem um problema muito grande no time hoje que é a falta de um in-game líder. Depois que o Kerrigan saiu do time, eles começaram a ir de mal a pior. E sim, eu sei que tem uma galera que vai dizer pra mim que não, a FaZe é boa. Eles estão sempre ali no top 5 mundial, como que você me fala que um time desses é ruim? E aí é que tá galera, eles nunca saem desse top 5 mundial. A última vez que o time da FaZe foi top 1 ou top 2 mundial foi com o Kerrigan lá em 2018. E nenhum time do CS no mundo monta um time pra ser top 5. Todo mundo quer ser o melhor, principalmente quando você tem Niko, Coldzera, Lothmeister, Ren e Brook no mesmo time. Isso sendo dito, eu acho que vocês já entenderam qual a solução pra FaZe. Trazer um in-game líder, um comandante que vai dar caos e passar strats pro time. E não, não vai ser o Kerrigan. Ele tá muito bem obrigado lá na Mouses Sports. E nesse momento, não pode ser qualquer in-game líder. Tem que ser um cara que trabalhe dentro do estilo de jogo da FaZe, que é um estilo mais solto e individualista. Agora eu te pergunto, quem é o in-game líder do cenário que tem essas características e tem a mesma qualidade que o Kerrigan trazia pra FaZe? Sim, o primeiro nome que vem na cabeça de muita gente é o Fallen. E se eu te disser que tem uma chance clara do Fallen ir pra FaZe esse ano? Podem me chamar de louco, mas vamos olhar um pouquinho mais a fundo nisso. A MIBR, como muitos de vocês já sabem, tá indo de mal a pior. Na data desse vídeo, nós somos top 16 mundial no AVL TV e a situação não tá melhorando. Não é muito errado pensar que uma das maiores mudanças que podem acontecer no time é a retirada do seu in-game líder, no nosso caso, o querido Fallen. Há quanto tempo que o time tá mudando sempre o quinto jogador? Eu não preciso dizer quantas vezes o time da MIBR mudou de line-up, né? Terry, Steele, Phelps, Taco, Lucas, Koldezera, Mayer, KNG e por aí vai. Mas e se a próxima mudança da line fosse o Fallen? Existem boatos rolando também que os contratos deles podem acabar esse ano, que eu não acredito porque lá atrás, quando eles assinaram, o Noah disse que o contrato da MIBR era o mais extenso de todos os times do CS até o momento. Então eu acho que eles ainda devem ter no mínimo mais um ano dentro da marca. Mas isso não significa que o Fallen não possa sair. Se você acha loucura, volta um ano atrás quando todo mundo tava achando uma loucura Koldezera sair do time. Hoje nós vimos não só ele sair do time, mas conseguir resultados melhores lá fora. E não só isso, o Fallen cairia como uma luva na Phase. Ele é um in-game líder com um estilo de jogo perfeito pro time, além de já conhecer o Koldezera e ter um inglês muito bom também. Com o Fallen na Phase, o papel de passar causa e organizar o time sairia das costas do Nico, conseguindo deixar ele solto pra fazer o que ele faz melhor que é matar boneco no server. Com tudo isso, a gente também não pode se esquecer que o Fallen já trabalhou com Koldezera por anos e também por um período já trabalhou com o Yanko quando ele era coach da MIBR no passado. Ou seja, ele já conhece uma galera na Phase. Então vamos juntar duas coisinhas que tem muitas chances de acontecer. A MIBR continuar piorando com os meses, como já vem acontecendo desde o ano passado, e a Phase continuar sendo inconsistente, o que também já tá rolando há uns meses. Se essas duas coisinhas continuarem a acontecer, é bem provável que a Phase busque uma solução pros problemas deles. E a solução mais na cara possível é o Fallen. Eu não vejo uma opção melhor que ele, ao menos hoje em dia. O maior problema disso é que pra MIBR isso seria a mesma coisa que fechar as portas. Eu sinceramente acho que o único motivo do Fer jogar CS hoje em dia ainda é pelo Fallen. E eu também creio que se não fosse pelo Fallen, a MIBR já tinha acabado há um bom tempo atrás. Então se a MIBR largar do Fallen é porque eles provavelmente não vão querer continuar com o time, o que pro cenário brasileiro seria bem pesado. O único time que ia sobrar é a Fúria, que também podia se aproveitar pra pegar o Fer ou o Taco, mas isso é teoria pra outro vídeo. Voltando a falar da Phase, eu acho que com um bom game leader do calibre do Fallen, o time iria conseguir quebrar essa barreira que eles têm no momento, conseguindo alcançar top 1 ou top 2 mundial. Porque tudo que a Phase precisa no momento é a porcaria de um in-game leader. Sério, olhem pro time deles. Eles têm um bom suporte com o Ren e eles têm skill com o Goldezera e o Nico. Esses são os três caras que não sairiam do time hoje, na minha opinião. Agora, quem provavelmente abriria espaço pro Fallen seria o Olof ou o Brook. O que, na real, tanto faz quem sai dos dois. Eu, pessoalmente, iria preferir deixar o Brook no time, mas no fim do dia, tanto faz. O peso do Fallen sendo capitão vale mais que qualquer coisa que esses dois jogadores estão trazendo pro time no momento. Colocar o Fallen no time significa mais profundidade tática, um Nico solto pra fazer o que quer e uma lineup bem mais organizada e letal. E só lembrando, como eu já falei no início do vídeo, isso tudo é uma teoria. Vai que amanhã a MBR volta a jogar bem ou a FaZe consegue um milagre e se torna o melhor time do mundo. Se isso acontecer, essa teoria foi pro pau. Beleza, mas o potencial de um Fallen jogando ao lado do Nick do Goldezera ainda existe. A FaZe também tem a grana pra pagar uma possível multa do Fallen e se eles realmente estiverem desesperados à procura de um in-game leader, por que não? Sério, seria uma coisa boa pro Fallen e pra FaZe. Quem sairia perdendo nisso seria a marca da MBR, nós brasileirinhos e os companheiros de time do Fallen no momento. Ah, e se isso rolar, podem me aguentar depois falando que eu avisei. Enfim, galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda quarta, sexta e domingo tá rolando vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo também, seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer e me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no canal. Obrigado mais uma vez pelo apoio de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falow! Tchau, tchau.